Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, vim gravar pra vocês, gente, os usados e acabados também, né? Vim mostrar tudo pra vocês o que ele usou, o que já acabou, as fraldas que ele usou. E é isso. Se vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado aqui no topo dos comentários, tá bom? Acompanha a gente por lá. E vamos lá, gente, vou começar porque tá no finalzinho da tarde, já já a luz do dia some, aí fica ruim pra gravar, né? Por isso que eu estou agilizando. Tá muito quente, então eu não tô aguentando. Vou mostrar primeiro as pomadas que ele usou, gente, que ele tá usando, né? Que eu uso várias diferentes, ó. Eu uso essa daqui, que a minha sogra comprou e deu pro Davi, essa aqui, da Neoquímica, essa aqui e essa aqui, ó. Eu intercalo, gente, cada vez eu uso uma e demora a acabar, porque é difícil eu usar ainda a ver, às vezes só quando tá vermelhinha que eu não assar mesmo, ele não assa não, graças a Deus. Aí eu intercalo entre essas três. Agora vamos mostrar as coisas de banho pra vocês. Vocês sabem, né, que eu uso nele a linha da Mamãe Bebê, gente, que eu amo, o cheiro é ótimo. E eu ainda continuo usando, né? O shampoo tá aqui, ó. Tá vendo? O condicionador tá até meio molhado, gente, que eu acabei de dar banho nele. O condicionador tá mais ou menos aqui, ó. O perfuminho, que o cheiro é uma delícia, minha gente, eu amo esse perfume. Tá aqui. E o hidratante tá aqui, gente, ó. Tá quase acabando também. E o sabonete, é, gente, eu usava aquele líquido, né, nos acabados do mês anteriores, eu mostrei pra vocês. Mas agora eu uso aquele em barra. Aí eu acho que nem precisa mostrar pra vocês, né? Mas ele tá inteirinho, gente, vai durar. Se o líquido durou, quem dirá o de barra, né? O perfuminho, gente, não é todo banho que eu uso no Davi, tá? Tipo, durante o dia, no calor, ele toma três, dois banhos, eu não passo. Eu passo mais quando a gente vai sair pra algum lugar, né? E o condicionador, gente, também não é todo banho que eu passo nele, não, tá? Às vezes ele toma dois banhos de tarde, aí eu só uso nenhum dos banhos, né? Não vejo necessidade de tá sempre usando... Pode passar, amor. Não vejo a necessidade de tá sempre usando o condicionador. E o hidratante, eu uso bastante, né? Vocês viram que tá acabando? Porque nesse tempo seco, a pele dele fica ressecada. Mas eu acho que fica mais no frio, que ele toma banho mais quente, aí resseca mais a pele. No calor, nem tanto. Aí no calor, eu nem uso muito. E agora tá um calor, minha gente, eu tô morrendo aqui. E se eu ligar o ventilador, fica um barulhinho no vídeo. Se eu ficar botando a mão pra lá, é focando a câmera, tá bom? E de fralda. Esse pacote, eu mostrei no acabado do sexto mês. Que ele é do acabado do sexto mês. Porém, dele eu só usei 25 fraldas. Eu até anotei aqui, ó. No sexto mês, eu usei 25 fraldas. Então, desse aqui, nesse mês, fora 25 fraldas, né? E esse outro aqui. Comecei... Eu abri esse pacotão aqui, né? Abri esse. Aí eu vou contar certinho quantas tem, né? Aquele lá fora 25, que foi usado no mês anterior. E esse daqui, também, eu vou contar quantas tem. Pra falar o total de fraldas que ele usou nesse mês. Mas, ultimamente, eu só tô usando essa fralda mesmo, gente. Que eu amo. A Hugs Vermelha Extra Flex. Essa fralda é ótima, gente. Pra mim, o único ponto negativo é o preço. Mas, de resto, ela é ótima, ótima, ótima. Eu amo, gente. E essa fralda, eu já falei mil vezes aqui no canal, né? Vocês estão cansados já de saber. Mas, ó, deixa eu mostrar pra quem é novo e não conhece a fralda. Ela é muito boa, ela é muito macia. Tanto por fora, por dentro. O gel dela não quebra, gente. O bebê pode ficar a noite inteira. Vai acordar, o gel vai estar intacto. E ele absorve bem o xixi. E manda pra, tipo assim... O bebê faz o xixi e não fica acumulado só em um lugar. O xixi se espalha por toda a fralda. Olha isso. O gel dela é bem grande, tá vendo? Vem daqui até aqui. Aqui é flexível, tá vendo? Aqui também, ó. Tá vendo? É ótimo, gente. É ótimo. Eu só tenho a falar bem dessa fralda, né? É muito, muito boa. Tanto que nos últimos meses eu tô usando mais dessa. Davi dorme a noite inteirinha com essa fralda e não vaza. De jeito nenhum. Não vaza, não vaza, não vaza. Cocô. Ele faz bastante cocô. Nunca vazou também. E é ótima. Super macia pra pele do bebê. Amo demais. E nessa fase que Davi se mexe bastante, se remexe pra lá pra cá, ela não solta. Viu? Então, é minha favorita. De todas, né? Minha favorita mesmo. Aí de fralda é isso. Eu já vou fazer a soma pra contar pra vocês quantas fraldas ele usou nesse sétimo mês, né? E vou mostrar o que ele usou de lenço. Ele usou esses dois. Esse daqui da Natural Baby. Que vem sem toalhinhas umedecidas, ó. Esse aqui. Que eu adoro. Ele é molhadinho de maneira ideal. Nem muito, nem muito pouco, né? Eu amo de verdade. O cheiro é delicioso. E esse aqui da Meu Bebê Ultra. Que não é a primeira vez que eu uso. Nem esse, nem esse. Já usei várias. Só que esse é muito seco. Misericórdia, gente. Esse lenço é seco demais. Molhado só no final. Sabe? Quando já tá acabando bem pouquinho. Aí ele é molhadinho. Mas principalmente os primeiros, gente. Muito seco, seco, seco. Tipo assim, gente. Se for aquele cocô duro, sabe? Que às vezes fica grudadinho na pele do bebê. Nem adianta. Às vezes eu tenho que juntar duas fraldinhas, né? Pra ficar mais molhadinho. Pra poder limpar. Porque uma só eu passo, passo, nada de sair. Porque não é molhado, é seco. Aí, para pala e para xixi, às vezes também não é muito bom, gente. Porque é muito seco. Você passa. E não adianta muito, sabe? Esse lenço aqui, gente. Não é dos meus favoritos. Mas eu uso. Eu tenho mais pacote desse aqui. E vou usar mais. É muito seco, gente. Não sei por que ele é tão seco. Já esse aqui é ótimo. Bem molhadinho. E tanto esse quanto esse vem sem. Então foram 200 lenços nesse sétimo mês. Mas é isso. E de pomada. Não tem a minha preferida. Eu gosto das três. Gosto das três. Essa nova aqui que a minha sogra deu. Ela é ótima. Ótima, ótima, ótima. Bepantris também é ótima. Eu adoro ela. E é isso, gente. Não tenho o que falar das pomadas. Não tem a minha preferida, favorita, não. Eu uso as três assim, em conjunto, sabe? Cada hora que eu uso, eu uso uma. E fora os sorinhos. O que eu uso em Davi, né? Sorinho, é... Contonete, algodão. Essas coisas eu nem mostro aqui. E eu vou contar aqui agora as fraldas. Pra contar pra vocês, né? Quantas ele usou nesse sétimo mês. Fiz a soma aqui. Nesse sétimo mês, o Davizinho usou 109 fraldas, né? Dessa daqui, gente, que eu mostrei pra vocês. Ainda tem 26 fraldas. Aí eu fiz a soma certinho. E deu 109 fraldas. Um valor bom, gente. Davi gastava bastante no começo. Se vocês verem os acabados do mês. Dos primeiros meses, era bastante fralda. E lenço também tá diminuindo, graças a Deus, né? E o lenço, o meu preferido, desses dois, é esse aqui, ó. Da Natural Baby. Eu amo mesmo esse lencinho bem molhadinho. O cheirinho é uma delícia. E já esse aqui, não gosto, não curti, né, gente? Não gosto de jeito nenhum. E de fralda é essa daqui. Já mostrei a mesma marca, né? Mostrei certinho. E é isso. Acabou tudo já. Acho que esse vídeo vai até ficar curtinho. O outro ficou mais longo porque eu juntei dois acabados. Deixem aqui nos comentários, gente, sugestões de vídeos pra gente trazer aqui pro canal, tá bom? Nos sigam lá no Instagram. Eu sempre falo, nos sigam lá no Instagram. Que às vezes vocês estão dizendo aí que o YouTube não está notificando dos meus vídeos. Olha aí, gente, se vocês ativaram o sininho de notificações pra todas as notificações. E também nos sigam lá no Instagram, gente. Porque sempre que eu posto vídeo, eu vou lá no Instagram e posto lá que eu acabei de postar vídeo no YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe bastante like aí pra gente. Se inscrevam no canal, gente. Tem muita gente que assiste nossos vídeos e não são inscritos. Por favor, se inscreva que vai ajudar muito. Seu like também ajuda muito. Na divulgação do canal e do vídeo também. Estamos rumo a 25 mil inscritos, gente. Então compartilha aí com quem você acha que também vai gostar da gente. Se tiver ficando escuro, gente, é porque tá escurecendo o tempo. Então é isso, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.